A Defesa Civil Mineira emitiu um alerta de chuva forte para o feriado em Minas Gerais. A população deve ficar atenta com pontos de alagamento e áreas de risco. O coordenador adjunto da instituição, Carlos Eduardo Lopes, vai falar sobre o assunto para a gente aqui no BG. A previsão do tempo indica possibilidade de chuva para o litoral sul da Bahia, entre os dias 20 e 22 de abril, podendo atingir cidades mineiras que ficam entre o estado baiano e o Espírito Santo. O avanço de uma frente fria, a partir desta quinta-feira, vai aumentar a nebulosidade das regiões, podendo gerar grandes volumes de chuva. A Defesa Civil Estadual reforça para que a população mineira tenha cuidado durante as fortes chuvas e evite transitar por áreas com alto risco de alagamento ou permanecer em áreas sujeitas a deslizamentos. Fique de olho nos alertas que são enviados por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto informando o CEP da residência ou o local desejado para o número 4099. E em caso de perigo, chame a Defesa Civil da sua cidade, a Polícia Militar ou o Corpo de Bombeiros. Defesa Civil, somos todos nós! A Defesa Civil, somos todos nós!